Eu sou o Ed Brock, sou repórter. Estou sempre questionando sobre coisas que o governo pode não estar prestando atenção. Eu descobri alguma coisa muito ruim. Eu tenho me sentido... Quem disse isso? Invadido. Olhem para o mundo. O que você vê? Um planeta à beira de um colapso. Os seres humanos são descartáveis. Mas a união entre humanos e sem mentes. Uma nova raça, uma nova espécie. Uma forma de vida evoluída. O que você quer de mim? Você vai descobrir. Me desculpa. A gente não pode sair machucando as pessoas. Olhe nos meus olhos, Ed. Na minha perspectiva. Podemos fazer o que nós quisermos. Estamos de acordo. Olhos, pulmões, pâncreas, tantas delícias e tão pouco tempo. Vamos ver. Vamos. Esse poder... é de todo ruim. Você não faz ideia do quanto está me assustando. Maddie, coloque. Pode ser que você subterviva. Vocês não querem fazer isso. Isso é sério. Grandes conquistas sempre têm um preço. Nós vamos comer os seus dois braços, as suas duas pernas e depois comer a sua cabeça a seu pescoço. Você vai ser um troço sem braços, sem pernas, rolando pela rua como bosta. Como bosta no escudo. Afinal, o que você é? Nós somos Venom. É que estou com um parasita. Boa noite, senhora Shen. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.